Resident Evil Village lança semana que vem e essa semana eu resolvi trazer um vídeo especial para vocês do Resident Evil 2 trazendo aqui para o quadro specs uma forma de rodar ele em qualquer computador foi a pior decisão da minha vida Resident Evil 2 é praticamente impecável é muito difícil o seu PC não conseguiu rodar ele nas especificações mínimas que tem lá eu realmente fosse para caramba os arquivos do jogo vendo se tinha como deixar ele ainda mais fácil de rodar mas eu não achei nada tá tudo no mínimo do mínimo e até o arquivo de configuração do jogo se a gente altera lá algumas configurações ficam superiores as que você altera dentro do próprio jogo tá ligado então tipo não tem nada que eu possa fazer por código aqui então para esse vídeo eu resolvi fazer algo um pouquinho diferente então para esse vídeo eu rodei o jogo em um PC sem placa de vídeo com cerca de 4 GB de memória RAM e um AMD A4 falar para você que o jogo até que rodou bem legalzinho tá tinha algumas travadas sim o processador não conseguia dar conta de metade das coisas que tava fazendo mas eu consegui jogar eu deixei o jogo mais balanceado possível com várias informações que eu trouxe da internet testando 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 e eu consegui chegar no nível que eu acho que consiga rodar na maior parte do computador de vocês agora é o seguinte antes de mostrar para vocês como que eu fiz isso vocês têm que se inscrever aqui no canal porque eu preciso comprar uma placa de captura para mostrar para vocês como que o jogo roda no PC mais fraquinho e sem uma placa de captura fica impossível mostrar para vocês a performance porque o software de gravação consomem praticamente todo o sistema então não dá para mostrar aqui para vocês por isso eu fiz no computador que rode melhor para poder demonstrar para vocês aqui em tela beleza então se vocês quiserem ajudar a gente ia comprar uma placa de captura deixa o like se inscreve no canal e coloca um comentário aqui embaixo tá tipo sei lá pode colocar um oi só um olá tudo bem porque isso vai ajudar muito a gente então só de você colocar qualquer coisinha aqui embaixo já ajuda demais 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 então chega de enrolação e bora para o tutorial primeiramente vocês vão fazer o download do arquivo que vou deixar aqui na descrição nesse arquivo estão todas as configurações que utilizei para fazer o jogo rodar perfeitamente aqui no meu computador depois de baixado que você vai fazer copiar esse arquivo e lá na área de trabalho no ícone do jogo clicar com o botão direito depois em abrir o local do arquivo você vai conferir se re2 underline config vai estar no mesmo diretório que você foi direcionado e se tiver você simplesmente cola os arquivos que você copiou se re2 underline config não estiver nesse diretório você vai procurar ele nos arquivos do seu jogo e quando você encontrava simplesmente cola os arquivos pronto configurações aplicadas e o seu jogo deve estar desse jeito não tá muito bonito mas a performance melhorou bastante uma dica para você que tá até conseguindo rodar esse jogo mas tá tendo um leg momentos específicos ali é desabilitar o cachê das sombras tá o cachê de sombras requer muito da memória de vídeo se você tiver uma placa de vídeo com pouca memória uma placa de vídeo integrada isso vai com certeza impactar muito no seu desempenho é esse vídeo até que foi bem rápido né não teve muita coisa para fazer não teve muita coisa para falar a gente não transformou o jogo numa pizza então é até que legal se você gostou do formato desse vídeo não esquece de deixar o seu like se inscrever eu tô pedindo de novo que é para lembrar você viu então deixa o seu like se inscreve e ativa o sininho também tá eu tenho outros vídeos iguais a esse aqui no canal e eu também vou fazer um vídeo de resident evil 3 e resident evil 7 então fica por dentro e o quadro bits tem outros vídeos também tá então se você quiser rodar por exemplo essa cinza de valhalla no seu pc fraquinho você pode tá então clica no card aqui em cima e você vai ser redirecionado para playlist e você vai ter todos os meus vídeos ensinando a rodar jogos mais pesados em pcs mais fraquinhos é eu acho que é isso até a próxima vez eu ruxo se